Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restante de senhores, mais notícias do Alaska Truck Simulator. Acho que é o último vídeo que eu publiquei desse jogo já faz um tempão, ele foi anunciado também há muito tempo. E aí agora parece que finalmente nós temos aí algumas notícias para compartilhar com vocês, como por exemplo, em que momento que ele será lançado. Ainda não existe uma data fixa, mas existe um quarter aonde ele será lançado, que é o quarter de 2022. Bom, vamos dar uma olhada no trailer e daí eu faço as minhas considerações finais após vocês assistirem alguns detalhezinhos do que os produtores do jogo compartilharam com a comunidade. Vamos lá, vamos dar um play aqui. Olha, você tem que cozinhar, abastecer. Rapaz! Olha só, tem que botar corrente. Olha, dirija ao longo do ano, olha só que legal. Bom, vamos lá. Aí, pausou. Algumas coisas chamaram a atenção, né? Bom, então, primeiro quarter de 2022 está chegando para PC. E aí, os consoles aí, esse jogo foi anunciado para a Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, S e X. Eles ainda viram depois, né? O lançamento será depois. Bom, algumas coisas interessantes. Primeiro, graficamente o jogo, pelo menos o trailer, o jogo não está tão bonito assim. Mas, não sei se vocês repararam, mas tudo que envolve a vida do caminhoneiro na região do Alasca, ele está sendo considerado. Como, por exemplo, vocês viram o nosso personagem numa casa, tendo muito provavelmente que cozinhar. E aí, vocês repararam que a interação com o caminhão, ela é bem grande, né? Então, você pode abrir o capô, você pode fazer algum tipo de manutenção no caminhão, você tem que colocar correntes. Então, realmente, eu acho que vai ser uma experiência bem bacana. Se eles não queimarem a largada, né? Mas, eu acho que vai ser uma experiência bacana, principalmente por causa dessa questão da interação. Muito bom, hein? Bom, então, já para o primeiro quarter de 22, nós já temos novidades aí chegando no mundo dos simuladores, hein? Então, tá bom. Então, qualquer outra novidade, assim que sair, eu trago para vocês. Não deixe de deixar aquele seu comentário aí, o que você achou deste trailer que o pessoal que está desenvolvendo o jogo, a Movie Games, que eles trouxeram para a gente. Beleza? Abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Fui.